Pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não faço um vídeo da L200 Eu estou trocando o óleo aqui, ó Tirei a capa aqui Trocando o óleo Aí, olhando aqui, visualizando Eu vi que aquela Aquela tampinha que tem desse lado aqui Está melejando E estava olhando aqui os flexíveis do radiador de óleo Aí, fui ver aqui, ó Olha só Tem um deles que está melejando lá Não sei se dá para visualizar Tem um que está melejando E tem um, ó Olha só Está inchado aqui, ó Está para estourar já Deixa eu ver se eu consigo apontar o dedo aqui Olha só isso daqui, ó Isso Ele está inchado Isso daqui Já troquei, acho que Duas vezes Três vezes Nesses dez anos que eu tenho Essa daqui, acho que não faz dois anos que eu troquei Comprei no Mercado Livre Deve ser artigo ruim Porque a borracha derreteu e inchou, assim E que eu saiba, não tem tanta pressão, não, aqui Então ele inchou, ó Parece até que está enrolado com fita isolante Mas é a própria borracha dele Deve ser a quente Por isso que ela estraga tanto E essa deve ser a fria Depois de passar no radiador, está voltando Então vai ser mais uma mão de obra aqui Mais um passatempo que eu vou arrumar Infelizmente tem Essa L200 Tem esse detalhe aí Desses flexíveis Isso aí Sempre Sempre tem um probleminha Tá Coisa de seis meses atrás Eu troquei O flexível da bomba de vácuo Do óleo da bomba de vácuo Mas deu para visualizar, né Olha só Olha o estado que ele está Eu vi por acaso Até esse daqui estava embrulhado com o jornal Que eu deixo embrulhado Para o jornal escurecer Mas Para indicar vazamento E olha aquele outro lá Que eu nunca tinha trocado Que está melejando também Então eu vou trocar Vou comprar o par Para trocar os dois E no mais Acho que ali também Parece que está melejando Aqui, hein É E olha O respiro aqui Do motor Com o filtro O filtro O filtro anti-chamas Está uma maravilha Por enquanto Não deu problema não E aqui embaixo Tem essa tampinha De óleo Aqui Que 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 está vazando Ali também Vazando não É legião, né Uma hora eu vou Trocar também Parece que tira aqui Da roda aqui E troca Por aqui Cadê Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Acho que é ali, ó Ali, ó Olha só É lá aqui Então, infelizmente Pelo menos O que eu tenho visto No grupo E Nos grupos De L200 Sport HP E Essas mangueiras São terríveis Tem que ficar De olho Tá Eu vou até parar De usar ela Um tempo Pra 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 não forçar Muito essa mangueira Aí Mas é isso aí Pessoal Terminar de Já parou De pingar Lá Terminar de Torquear Aqui Tem um torquímetro Torquear Com 39 MN E Colocar o Óleo Novo Tá certo Pessoal Só pra Só pra mostrar A mangueirinha Lá Até mais